Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Bom, muita gente pergunta, tem dúvidas referente qual vara usar para qual tipo de pescaria. Eu vou passar para vocês as varas que eu particularmente gosto, mais ou menos para cada tipo de pescaria. As varas que eu uso, claro que isso varia um pouquinho do gosto de cada pescador. O que eu vou passar para você aqui não é uma verdade absoluta, porque tem o fator gosto particular de cada um. Mas eu vou passar para vocês o que eu uso quando eu vou fazer as minhas pescarias. Acredito que isso possa ajudar a você montar aí o seu equipamento. Vamos lá pessoal. Vamos dizer o seguinte, você vai pescar com jampingig. Para quem não sabe, jampingig são aquelas peças de metal, o famoso sapinho. Jampingig é encosteira pindoca, pessoal, aquela isca que fica batendo no fundo. Eu particularmente, eu já fiz muito teste, eu gosto de uma vara mais mole. Essa aqui é uma Pro Fishing, da Signed Plus. É uma vara maciça e bem mole, pessoal. É bem moderada, é bem mole, ela enverga praticamente a vara da metade para frente da vara. É uma vara bem leve e mole. Essa aqui é uma 14 libras. Essa vara, de acordo com os testes que eu já fiz, já fiz teste inclusive com duas varas na mão. Uma um pouco mais rápida, essa um pouco mais mole. E efetivamente eu tenho mais ação com essa vara. Acredito eu, não cheguei a ver ela trabalhar a isca, trabalhar embaixo da água. Mas acredito que a isca trabalha de uma forma mais convincente para o peixe. Por isso que eu tenho mais ação. Não gosto de uma vara muito comprida, porque é um trabalho que geralmente você vai fazer totalmente na vertical. Bater um ventinho, alguma coisa assim, a linha começa a enrolar na ponta. Então eu gosto de uma vara um pouquinho mais curta mesmo, para trabalhar a pindoquinha bem legal. Então, para pescarias com o jampenjigs, modelos tipo sapinha e pindoca, eu gosto de varas assim, nesse estilo aqui. Varas maciças, mais mole mesmo. E aí a libragem, o tamanho, depende da pescaria e do tamanho, eu gosto de varas mais curtas. Mas, por exemplo, se você estiver de barranco, aí é legal que ela seja um pouco mais longa, para você ter uma questão melhor de arremesso. Certo? Então, quando você vai pescar, por exemplo, de pincho. Para quem não sabe pincho, são pescarias com plus. Aqueles peixinhos feitos de plástico ABS, ou feitos de madeira balsa, que você vai trabalhar eles tanto na superfície, quanto também na meia água. Pescarias de traíra, pescarias de tucunares, pescarias de robalos, pescarias de vários peixes de mar e de água doce, que dá para você fazer. Por exemplo, vai pescar trabalhando aí uma isca de meia água, um estique, principalmente para robalos, para traíras, alguma coisa do tipo. Eu gosto de uma vara nesse estilo aqui. Por exemplo, essa vara aqui, essa aqui é uma 12 libras, essa aqui é uma STP. Ela é uma vara rápida, mas ela tem a ponteira mais moderadinha. Por que eu gosto desse tipo de vara, principalmente para pescarias de robalo? Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, um estique ou uma meia água, é um peixe que ele gosta de uma isca que aparenta efetivamente estar morrendo. E quando você pega uma vara muito mais dura, você não consegue dar o movimento correto, por exemplo, para um estique. É legal que ela tenha a ponteira levemente moderada. Então, essa vara aqui, ela faz esse trabalho muitíssimo bem feito. Porque a ponteira é levemente moderada. Então, quando você vai fazer lá a esticada, alguma coisa do tipo, ela dá aquela pasmada na isca. A isca faz aquela parte que está morrendo. Uma vara mais dura, dá para fazer, mas não fica tão bom. Uma outra vara interessante para fazer, por exemplo, esse tipo de pescaria, aí você vai mudando as lembragens, de acordo com o tamanho da isca e o casting da vara, você vai pegando a vara correta. Essa aqui, por exemplo, as varas Loki, também são muito boas, mesmo estilo, são varas rápidas, mas daqui para frente aqui, ela é bem moderada. Ela é bem moderada. Essa aqui, por exemplo, é uma 7 libras, para pescar com isquinhas bem leve, uma pescaria mais ultralight, só que sem perder a característica de uma vara, para você dar o trabalho correto para uma estiquezinha pequenininha, para uma isquinha de meia água com flutuação rápida pequenininha, ela vai bem legal. Tamanho também é a mesma coisa, depende muito do gosto do pescador. Eu gosto de varas aí em torno de 5.8 pés. Agora, o mesmo tipo de pescaria, mas se você vai fazer, por exemplo, com uma traíra ou com um tupunaré, aí eu já não gosto muito da vara com a ponteira moderada. Eu já gosto de uma vara exatamente com as mesmas características, 5.8 pés e tudo mais, mas rápida, bem rápida. Você vê que ela não tem aquela ponteira moderada. Por quê? Porque são peixes que você acaba trabalhando muito mais aquela zara, aquela popperzinho, de repente uma hélice, alguma coisa assim. Então, para esse tipo de isca, uma zara, aquela isca que vem zarando na superfície, você não precisa dar aquele movimento de morte da isca completamente. É um peixe teoricamente menos manhoso, e eu digo teoricamente porque essa não é a definição correta, é o habitat que o peixe mora, que vive, que faz com que ele fique mais precavido, mais próximo do pau, e aí você tem que ter uma isca um pouco mais morrendo para se interessar e sair do pau com confiança, porque senão ele é depredado por outros predadores. Já o tupunaré, a traíra, está ali e ele não tem muito problema de um outro predador. Ele não fica tão próximo, ele não sai do ponto onde ele está resguardado para atacar a isca com tanta insegurança. Então, ele não desconfia tanto da isca. Ele viu a isca, gostou, ele vai atacar. É diferente do roubado que vai sair mais, será, será, aí eu vou e pego. Então, eu gosto de uma vara também, 5.8 pés, tem uma 14 libras, ela é mais dura, está vendo? É uma vara mais durinha. Então, para você trabalhar, por exemplo, um popperzinho, uma hélice, ou principalmente também a questão aí das aras, ela funciona muito mais legal. Essas mesmas varas que eu apresentei para você de pincho, se você for pescar em mar, aí você pode pegar varas mais longas, libragens maiores, mas aí o ideal também são varas mais duras, tá, pessoal? Você vai trabalhar as iscas mais na superfície, mais arame e tudo mais, mesmo se você for trabalhar um stick, como é uma isca bem mais pesadona, ela pode ser mais dura, que você consegue ter a ação para fazer uma isca mais no estilo morrendo e tudo mais, né? Então, para mar, você só vai aumentar as libragens e o tamanho para você ter um arremesso mais profundo. E aí você vai escolher também a questão aí de carretilha, molinete, como eu disse no começo do vídeo, depende muito da característica e o gosto particular de cada pescador. Você pode expandir isso, eu estou mostrando de carretilha, mas você pode expandir isso para molinete, você mantém as características, vê aí o tamanho que você gosta e tudo mais, estou te passando as características. Agora, por exemplo, se você vai pescar com um gig de penacho, aí você pode usar também essa vara mais dura, né? Porque é uma isca mais compacta, você vai trabalhando a meia água, você pode usar essa vara mais dura, mas não muda nada, se ela for mais mole, dá para você fazer também. Só toma cuidado nesse caso aí, no cast, né? Às vezes você acha que vai dar legal e o gig de penacho é uma isca um pouco mais compacta, às vezes você pega um pezinho um pouco maior, vai fazer aquele arremesso mais longo assim e você quebra a ponta da vara. Mas aí eu gosto, eu particularmente gosto de varas um pouquinho assim, do mesmo estilo, a mesma vara que eu uso para pincho, para, por exemplo, pescar tucunaré, eu uso ela para, no caso aí, o gig de penacho. Trabalho bem legal. Só fique atento aí na questão aí do casting da vara, tá? Agora vamos partir aqui, pessoal, para varas, por exemplo, onde você vai fazer pescarias com g-head, tá? Claro, tem gente que gosta de varas bem longas, tem gente que gosta de varas, eu tenho clientes que vêm pescar e gostam de varas mais curtas, tenho clientes até que vai pescar com g-head e usa a vara de pincho. A vara um pouquinho mais rápida de pincho funciona? Funciona também. Você perde um pouco de alavanca, um pouquinho de sensibilidade, mas dá para fazer também. Eu, particularmente, eu gosto de varas aí do tamanho de 6.3, 6.4 pés, tem gente que gosta um pouquinho maior, 6.6, já vi gente pescando até com 7.0, é mais difícil encontrar essas varas, você ganha um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de arremesso, mas não é muita coisa não. Eu acho que esses tamanhos de 6.3, 6.4, já é mais que o suficiente, é mais fácil de você encontrar nas lojas e consequência disso também, é mais barato, tá? Então, por exemplo, eu vou te mostrar uma vara. Quando você vai pescar com g-head mais levinhos, por exemplo, 5 gramas, 6 gramas, até umas 8 gramas, eu uso muito a STP. Lá na descrição, o fabricante coloca que é uma vara moderada. Não é moderada, ela é rápida e ela tem só a ponteirinha aqui, levemente moderada. Isso faz com que eu ganhe um pouquinho de sensibilidade na questão das iscas menores, que eu consigo sentir o trabalho dela. Se ela for muito dura, eu perco um pouco no arremesso, iscas muito levinhas. Então, essa aqui é uma 12 libras, STP, para você trabalhar g-heads mais levinhos, ela é espetacular. Espetacular. É uma varinha muito legal, tem ação perfeita para você trabalhar nas iscas mais levinhas. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, um g-head com camarão, ou com g-head, tanto faz, tá, pessoal? Você escolhe na hora. Mas uns g-heads um pouquinho mais pesados, de 10 gramas para cima, assim, aí eu já consigo ter muito mais sensibilidade com uma vara extra rápida, tá? Porque aí você já consegue fazer essa pescaria legal. E a libragem, evidente que vai ser de acordo com o peixe-alvo, que você vai pegar o tamanho do peixe-alvo, né? Está no verãozão, ali na costeira, você sabe que vai entrar uns robalos maiores, e tudo mais, aí você vai partir aí para uma 17 libras, 20 libras, dependendo da onde você vai pescar, vai para o Nordeste, pescar flechão, aí você pode usar uma 20 libras tranquilamente, o tamanho, gosto do pescador, eu, particularmente, gosto aí 6.3, 6.4, essa aqui, por exemplo, é uma varinha customizada pelo meu amigo JB, da Custom Roots, tá? Essa aqui, ela tem 17 libras, e é uma varinha extra rápida, pessoal, extra rápida, dá uma sensibilidade muito bacana, tem um cast legal para mim usar aí, com o Jig Reds, em torno aí de 10 gramas a 22 gramas, perfeito? Por isso que eu falei para você, que ela é uma varinha já, com o Jig Reds um pouquinho mais pesado, é uma vara super leve, né? É interessante para o Jig Reds, é uma vara muito levinha, que você faz muitos arremessos, e trabalha muito dessa forma, se for uma vara pesada, você vai cansar seu braço, pescaria começa a ficar chata, começa a ficar complicado, tá, pessoal? Para pescarias aí mais apoitadas, ou pescarias aí com iscas vivas, aí você pode usar varas mais moles mesmo, não tem problema nenhum, e aí desde que esteja uma libragem boa, dependendo aí do peixe que você vai pegar, não vou comentar e nem mostrar para vocês, que não é intuito, o intuito seria mais para pescarias aí, com iscas artificiais, que eu dei uma gama legal, falei para vocês do Jampinjig, falei para vocês... Ah, um detalhe, tá, pessoal, no começo do vídeo eu falei para vocês do Jampinjig Pindock, para pescarias de Jampinjig vertical em mar, eu vou fazer um outro vídeo a parte especial, só para isso, porque tem bastante coisa aí, bastante conteúdo para comentar com vocês. Pessoal, não deixe de apertar o botãozão aqui embaixo, torne-se membro do canal, dá uma olhada nos benefícios, isso ajuda muito, a gente gosta do conteúdo, gosta do material que a gente faz, quer ver a gente crescer? Então, aproveita, seja membro do canal, deixa aquele like para a gente, no vídeo que faz muito bem para a gente, e se inscreva no canal, se você não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até uma próxima, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.